Festival de Uno aqui no Carros Multimarcas. Você comprou um lote especial, não foi, João? Exatamente. Nessa semana vamos ter preço imbatível, o menor preço do Brasil em Uno nesse final de semana. Qual é o ano desses carros? 2009, 2010. Vou ter o Uno 2009, 4 portas. Esse carro com a menor parcela do Brasil. Quanto? 599. Na parcelinha? Exatamente. Sem entrada nenhuma, nenhuma. Importante, sem entrada nenhuma, nenhuma. 599. Tem mais. PVA, seguro e censamento, 2011, tudo pago. Tudo pago? Tudo pago. Olha que prezentão. E claro, se você tiver uma entrada, de repente o teu seminovo, ele vai entrar com o par de pagamento. Essa parcelinha vai cair automaticamente, né, João? Com certeza, com certeza. Vale a pena. Se a pessoa quiser conhecer esse carro melhor, de repente fazer um test drive, pode fazer? Sim. Carros Multimarcas aqui na Avenida das Tuvas, 4306. Telefone daqui. 33390109. Ligue agora, o vendedor vai estar esperando a sua ligação. Viu? É agora. Se você ligar agora, aqui no Carros Multimarcas. Vem pra cá, vem. Vai valer a pena.